Olá pessoal, eu sou a Spartan e Dark, muito bem vindos aqui ao canal. Ora hoje temos aqui mais um jogo de Roll to Tabletop Challenge. Ah, qualquer coisazinho. Ora, estamos aqui novamente nesta, ainda estamos aqui na fase final, fase inicial, ainda é versão tomadora, acho eu. Mas faltamos aqui este troféu, já fizemos estas aqui. Portanto, vamos agora para esta, que é o QM. E hoje é esse. Ok, é a mesa de sushi. Temos uma carrada de oponentes, pure race, no picky combat, just drive versus drive and supreme, racing skills of course. Ok, então só temos que conduzir e chegar lá primeiro com os outros. É mesmo isso que a gente gosta. Estes carros que estão a ver custam 150 mil, a gente tem 30 e qualquer coisa. Portanto, ainda vai demorar um bocadinho, tem que conseguirmos, vamos demorar, vamos demorar. Ok, estamos aqui no sushi. A mesa de sushi. Ai, vou começar a travar, senão estou lixado. Acelera, 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 vai, falta isso, falta o verdinho, falta o verdinho. Vamos lá, pô, estamos o prato a andar. Oh, cabrão do prato, estava a vir para cima de mim. Ai, 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 ok. Quantas voltas faltam, quantas voltas faltam? Ui, estúpido. Ah, foi por pouco. Ok. Tu estás a machetear já, boa. Toma lá comida por dentro. Vamos, acelera, 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 acelera. Ah, graças. Ok, ok. Não se passa nada. Acelera, sempre acelera, sempre acelera. Eu não sei se é a última, é a última. Boa, 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 boa. Toma, toma, toma. Essa é o quê, pá? São melhores que eu. Não há ninguém, ninguém melhor. Ok. Bons pontinhos. Next, 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 next. Ok, o que temos agora? Temos ali fogo explosivo e corta. Vamos aos fogo. Fogo é o que é. Open it with weapons, pick up alouds. Ok, aqui já podemos apanhar coisinhas. Hot lap. You have 90 seconds to put in your best lap. Ok, so, podemos apanhar coisinhas, mas aparentemente é só os turbes. Temos ali 90 segundos para fazer a nossa melhor volta. Vamos ver como corre. Vamos lá, baby. Feio! Ok. Vamos apanhar já isto aqui. Uh, como é que era isto? Como é que era isto? É no x. Oh, caracias. Vim da mãe, pá. Ok, acho que isto ainda não está a correr bem. Ah, isso. Vira, 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 vira. Vai já ir por dentro. Vai já ir por dentro. Bora. Oh, caracias, pá. Não está a correr nada bem. Oi. Oi. Acelera, acelera. Ainda temos mais um. Ai, falhei aquele, falhei aquele. Não devia ter falhado. Ui, dá, dá, dá. Boa. Vai, vai, vai. Isso, acelera. Acelera. Vamos embora. Vira, 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 vira. Ah, caracias. Não faça. Não vais contra a parede, pá. Não ganhas nada. Se isso ainda desce bônus. Vamos. Ah, limpa essa garrafa. Oh, caracias. Ah, 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 ah. Merda, pá. Merda, pá. Ok. Ai. Boa. Oh. Boa, 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 boa. Ai, vai, 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 vai outra vez. Ai. Oh, caracias. Ah, que ganda tanga, que ganda tanga. Já não sei qual é a nossa volta. É 25? Ah, 25 é 5 estrelas. Fiz. Ui. Ui. Ah, já não conseguimos mais. Mas é sem stress, é sem stress. Conseguimos ali os 25. Ah, 25, 62 que é ganda merda, pá. Ah, a sério. Não conseguimos as 3 estrelas. Mas não faz mal, vai, vai, passei. Também temos 2 estrelas também é nada mal. Ora, vamos aos possíveis. Possíveis. Race. Ok, combat race. They are the heart of soul of TTR. Vou passar a ZTR. Vê? World Race Top. Não, World Race. World Top. World. World Top Race Championship. Qualquer coisa assim. Não me lembro ao certo. TTR. Pegar passado TTR. Vamos aqui jogar o TTR. Oh, senhor, tens aí a... O cabrão deu-me logo uma cacetada aqui da mãe. Ok, esta feia dá bocado. Espera aí, espera aí. O gajo... O gajo... Será que eu passo por ali? Não, né? Deve ter ido para lá abaixo. Oh, cabrão. É o gajo, hein? Por caro. Uma cacetada tu vais ver, hã? O que é que é isto? Está subido. Isso, a tirou o pedro para o gajo. Vá, a branda aí. Eles iam muito à frente. Isto toda a razão. Oh, filho da mãe. Ui. Ah, que estúpido. E aí, o gajo passou a ser com... Oh, fico de um raio, pá. Calma, também sei... Também sei dar... Nem sei. Eu sei o quê. Speed. Speed é sempre bom. Oh, menos para que vão parar lá abaixo. Mas, graças, pá. Merda. Ih, passaram-me todos. São cinco voltas, né? Grande da porcaria, pá. Espera aí. Isto é para congelar os gajos. Oi! Boa, congela aí. Congela aí, ó. Estás feita aí. Espera aí. Eu tenho que fazer melhor as curvas, senão estou desgraçado. Ok, ok. Sai da frente. Sai da frente. Deixa passar. Deixa passar o melhor. Deixa passar o melhor. Sai da... Oh, graças, isto é... Esquece-me desta merda. O que é isto? Um missile? Oh, uma. Oh, dois. Oh, graças. Então, o que é que me tirou com água? Ai, é porcaria, pá. Apenha isso. Oh, bolas. Ah, estás a fazer as raias? Porque eu não tenho nem que eu contigo, pá. Eu, se calhar, posso passar ali pelo meio da televisão, pá. Vim logo parar deste lado, não é? Fazer corta-mato. Não sei. Olha, vou te transformar em gelo. Oh, uma. Ai, que estúpido. Ah, também ainda tem mais uma volta. Bora lá, bora lá, bora lá. Os américas perto. Os américas perto. Os américas bom. Toma, toma. Vai-te acusar. Vai-te encher de paneus. É o que tu precisas. Antes ia escorregar. Ai, preciso. Preciso de outro. Não sei. Oh, graças, graças. Onde é que... Como é que vai para trás? Ah, hehehe. Vamos lá, mais um. Mais uma vitória. Mais uma vitória. Que um chão muito bom, pá. Ok, 41 mil e... Pois, paciência. Ainda falta tanto dinheiro para comprar onde é que é os carros top. Mas ainda falta muita guia. Ok, o que é que é a tesoura? Pickups allowed. Eh, pá, podemos apanhar tudo. Não, não, apanhar tudo o que acontece. Elimination. Ah, é aquele que ficas para trás perdes, é isso? Você não pode atender a pressura do Minitir Race. Se você for de ir à trás... Ah, se ficarmos para trás, se estivermos em último e passarmos a volta, ou passamos a meta em último, vamos respostos. Mas isso não vai acontecer... Hahaha Ok, vamos lá Killsaw, olha o filho de uma ganda Ai o caralho Já me estás a chatear Já me estás a cozer O juízo Fica da manhã, deu-me logo uma Que sorte, que sorte Na gata, vamos lá Não tens a manica esperto Tens a manica Manica esperta Se que estava alguém a fazer-me mira Mas era impossível, eu estava em último Ok, vamos apanhar Aqui este, que eles nunca vêm apanhar este Agora uma bombinha aí para trás Boa, apanhamos um gajo Pelo menos Ok, epa, eles apanham sempre este Eu tenho que fazer ali a curva mais larga Haha Muito bem jogado Vem cá Vem cá Toma Toma Muito bem A gente vai apanhar este Oh graças Fogo, filho da mãe Obrigado, ajudaste-me a fazer aqui a curva Na perfeição Na perfeição Vou fazer por dentro Vocês não levam nada Ok, isso é um missão novamente Ok Onde é que vocês vêm? Filho da mãe Tenta-me acertar Tenta-me acertar com a cara porcadinha Opa, outra vez para a frente Esquece-me a passar a ver que esta merda era para trás Ok, não toques ali Ok, não toques ali, está bem Ixi, raio É mesmo a raio Ok Toma lá Ixi, não apanhei nada Não apanhei o missile Vai lá, não apanhei nada agora Não apanhei, não apanhei Ai, falta duas Cara, vocês pensavam que já estávamos a ganhar Ok, ok, vamos lá Como é que eles vêm? Ah, vem muito lá de atrás Ok, está Ai, caraças, travei tanto Que estúpido, pá Vês parar o carro na curva Vês algo mais vazinho Ok Ui, vira, vira, vira Ai, caraças Ui, já veio aqui o gajo, pá Ui, ui, ui Toma 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 Ok Ok Vamos 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 Ganhar Não percebi exatamente Twin Can Challenge Final Ok, podemos apanhar tudo São cinco voltas Não percebi ainda exatamente o que é aquilo São o quê? Dois pneus Assim Na diagonal Numa Não sei É uma faixa ideia Mas já vamos ver Que a gente vai ganhar Ok, onde é que estamos? Ora Uma garagem Tudo bem Epa Este gajo pintou-se Ui Ah, já me lembro desta Ok Quer dizer Me lembro mais ou menos Ora Ok Vira, 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 vira Vira, vira, vira Roda, roda bem Já me baixaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Vai, 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 vai Precisamos só passar aqui à frente dos gajos Oh, graças Para tirar o veneno Para trás, não é? Este veneno É, exatamente Ah, filho da mãe Posso-me buscar Posso-me buscar o meu coisinho O que é que eu apanhei? Um raio Ai, é bom Não é para usar assim, né? Ah, sai da frente Meu gajo Aproveitar-se do meu Filho de um Ah, cabrão Pá Ah, caraças Não apanha nada Estão lendo aqui ao canto Mas é muito bom de ir buscar Isso, lutem aí vocês Eu passo Estão a ver? Estão a ver? Muito clássico Vocês lutam Uns com os outros E eu vou-me embora É assim que se faz É assim que se faz, caraças As bombinhas e Oh, caraças Só me dai a merda Podia-me dar um speed Agora que vem primeiro Não Não dai porcaria Ih, não apanhei nada Pá Vamos aqui a terceira volta É pá, mas os gajos estão mais rápidos que eu É porque são minhas Que estúpido Já me apanharam, né? Já me apanharam Se não me apanharam Estou mesmo Quase Isto é para a frente, não é? Ah, é para trás É para trás não É na área Isto é para trás Não apanhei ninguém Bem Não, vamos usar. Pode ser que me dê um Speed e outro Missile. Está bem, também serve. Caralho! O gajo estava mesmo atrás. Ok. Dinheiro, dinheirinho. Está severo, 49 mil. Muito bem. E lá, o Super Turbo estava ali perto. Ok, 15. Conseguimos. Conseguimos, não é? Acabar isto tudo? Está? Não? Uh, é mais provas, caralho! Já não lembrava disto. É guardado. Agora mais 5 voltas, ok. Vamos lá, destruir estes filhos da mãe todos. Isso, aproveita aí o gajo. Ui, não vale a pena pôr o Speed agora. Esta curva é tramada, mas agora é fixe. Ui, ui, viraste-te muito, pá. Dá-lhe uma trancada. Caralho! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! O que é isto? Ah, isto é para trás. Boa! Isto é da área, não é? Anda, passe, passe, passe. Passe! Passe! Ok. Uma bombinha. Deve ter acertado no Tinho a bomba apontada para mim. Muito bem. Hora 3. Ah, isto é rápido, pá. Isto é muito rápido, não quer nada disso. Oi! Boa, boa, boa. Acelera, acelera. Estou achando que os gajo estão muito rápidos, pá, em relação a mim. E eu tenho o meu carro já no máximo. Se calhar devia ter comprado já era o outro carro, né? O mais rápido. Ó, este gajo aqui, que é o que está em segundo, né? Está ali bem rapidinho, né? Decei por aqui a cola. Ui, travei tanto. Faz mal, faz mal. Faz mal, faz mal. Faz mal, que é o para-me passar. Tem que subir muito. Um monte sim, tanto que o gajo já está mesmo aqui. Deixa eu mudar. Ah! Ah, falhei, caraças. Ui! Ah, ainda está aqui. Será que tem alguém, não? Será que tem neste? Neste é que era. Ui! 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 Nem penses, nem penses. Ó, caraças, hã? Vais querer passar aqui. E aqui é? Vais vai-te acusar, querias. É assim, não? Passavas aqui e passavas. Ok. Temos mais 15 pontos. Portanto, temos 30. Vais tem 24. Estou aqui. Falta uma? Se calhar, se calhar falta uma. Também é o 3, ok. Vamos embora! Uma! Esta também acho que é rápida, né? Pelo menos parece ali pelo mapa. É, pá, apanharam tudo. Vocês não deixaram nada para ninguém, pá. Fogo. Deixem um para mim. Deem uma bombinha. Boa. Ui! 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 Vira, vira, vira. Oh, graças. Está difícil. Está aqui complicado. Ok. Ok. Deixem passar, se faz favor. Deixem passar, se faz favor. Deixem passar, se faz favor. Aqui, muito bem. Tenho que ter cuidado. Onde é o gajo, hein? Tirar-me uma coisinha. Oh, Xuxi. Está na frente, pá. Como é que pôs o Xuxi no tapete? Também, pá. Não vejo. Estamos a conduzir, pá. Estamos a conduzir. Não podem passar, Xuxi. Ui! Ui! Isso fazia um drift. Isto não serve para nada agora. Oh! Boa. Boa nada. Não fizeste uma merda. Vai. Vai lá para baixo. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai lá para baixo. Lá em baixo é que estás bem. Boa. Boa. Acertamos em mais um. Epá. Mas eles vêm todos aqui atrás coladinhos, né? Não nos parece. Ah, acelera. Acelera isso. Agora a raiz. Uh! Que graças, pá. Mais à câmara. E eu me lixando. Ok. Vai, 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 vai. Ai! Falta uma. Falta uma. Falta uma. Vira, 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 vira. Podemos pôr aqui veneno aqui assim. Que os dez passam todos aí. Passam todos aí, mas não passam. Oh! Caraças! Ah, que sorte. Que sorte. Apanha-me um raio, apanha-me um raio. Olha, veneno também dá. Veneno também dá. Não, 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 não. Haha! Não passando, cara. É, espé. Imos fazendo engenheira. Ok, o que é que temos? Cinquenta mil. Cinquenta mil. Quinze mais quinze. Quarenta e cinco. Muito bem. Já tá, não. Uhu! Todos no lixo. Onde vocês merecem estar? Pra que não valem nada. Yeah! Primeiro lugar. É o quê? Biscos, rodas, shredder? Não parece ser rodas, não sei. E tanto dinheirinho! Uch, a todos me... Parabéns! Parabéns! Pistola Grand Prix. Ah, sim. Tudo que temos agora. Mas eu não posso usar qualquer carro na Quist can. Challenge. Champion Chief. Great. Você precisa voltar a 3 estrelas e tudo. Por acaso faltando 3 estrelas numa prova. Acho que as outras conseguimos todas. Deixa-me lá ver. Anda para trás. Tá bem. Já sabemos. Epa! Trinta. Trinta estrelas. Super weapons. Do Unlock Super weapons. Power up. You cannot turn your pit. Oi! Que bom! Isto é fixe! Posso melhorar agora as armas? Ok. Aqui estão todas, né? Ah, estão ali embaixo. 18. Pois aqui. Faltam duas antes. Faltamos aqui esta. E esta. Tá bem. Fica para uma próxima altura. Aqui é o quê agora? It's time to buy a new car. You are entering in the street. Races in principle called Classics car. Maybe you should consider buying a new car. Ok. Então se calhar depois temos que comprar um carro. Bem pessoal. Mais um episódio aqui do TTR. É, é. TTR. É bem mais fácil. Espero que estejam a gostar. Continuem a dar aí os vossos likes. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. E é isso. Até vocês. Beijo-vos no próximo vídeo. Tchau.